Boa noite a todos os alunos e boa web. Olá a todos, tudo bem? Bem, essa é a primeira vez que eu estou tendo esse contato com vocês ao vivo, né, online. Estou muito feliz por todo mundo estar aqui. Nós temos 23 usuários, 23 pessoas. Bem, então seriam 21 alunos, né? Boa noite, gente, boa noite. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Bem, nessa webconferência a minha ideia é falar um pouquinho, tá? Quero acompanhar vocês aqui no chat. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, eu estou a postos para respondê-los. Não deixem os questionamentos muito para o final, porque às vezes algo deve estar vinculado em relação a uma coisa que a professora está falando no momento. Beleza? Bem, vou acompanhando aqui pelos slides, eu vou ser a professora de vocês. Meu nome é Graziella, como todos já sabem. Vou acompanhar vocês a partir de duas disciplinas, tá, nesse ano. Na disciplina de espaços limiares, e aí a disciplina é aquela da continuação, tá? Que é a oficina em espaços limiares. Então, a nossa ideia nessa disciplina é que inicialmente a gente tenha todo um arcabouço teórico, que vocês tenham um respaldo, né, bibliográfico bem conciso, bem desenvolvido. E aí, a partir disso, lá na disciplina de oficina, a gente consiga colocar esse conhecimento teórico que vocês adquiriram, e daí em ações, tá? Eu imagino que vocês já deram uma olhadinha na nossa disciplina lá na plataforma Mudo. Sempre que eu fizer uma pergunta, assim, se vocês quiserem responder um sim, eu vou ficar muito feliz, porque daí eu vou conseguir perceber que vocês estão me acompanhando. E daí eu queria apresentar essa disciplina de uma maneira, que é algo que eu gosto muito de fazer, é de apresentar a disciplina de maneira muito pautada, bem minuciosa, para que vocês possam entender qual que é real a intenção. Porque às vezes a gente escreve ali o texto, e às vezes, por mais que a gente escreva, né, às vezes não, talvez não capte 100% do que o professor está falando. E daí, nesse momento aqui de web conferência, é quando a gente consegue tirar as nossas dúvidas sobre os textos, sobre as atividades, né, ok? Bem, daí eu queria dizer, todas as nossas imagens que a gente está utilizando aqui, elas são imagens abertas, é de um site que chama Desktopography, é um site bem legal para vocês utilizarem, tá? Inclusive, a professora tem um vídeo específico para isso. Eu fiz, construí um dos vídeos para a nossa disciplina, para vocês aprenderem a adquirir esse tipo de imagem, que ela é liberada, né, com o Royalty Free, e vocês conseguem trabalhar com essas imagens. Todas as imagens que vocês vão perceber que elas são bem impactantes, elas são desenvolvidas por designers gráficos e artistas visuais em geral, tá? Bem, então, dentro do nosso curso de arte, na nossa disciplina de espaços limiares, ela tem uma carga horária de 51 horas, tá? Então, nessa daqui, a gente vai ter três autoestudos e todas as outras. A professora pensou em colocar um quarto autoestudo, mas eu consegui emendar de uma maneira que ficassem os três, mas que a gente conseguisse, de fato, vocês vão perceber nos próximos, que elaborasse e destrinchasse esse conhecimento de uma maneira diferente, tá? Eu pesquisei em específico sobre a temática, para que a gente pudesse, para que eu pudesse compilar tudo em três grandes blocos de autoestudo, para facilitar para vocês. Então, vocês vão perceber que, principalmente no autoestudo 1, que é uma coisa que a gente faz bastante, nós vamos desenvolver três estudos diferentes dentro de um autoestudo único, tá? Então, foi uma maneira de vocês conseguirem discutir coisas que vocês já sabem, provavelmente, por conta dos conceitos, enfim, a gente vai ver mais adiante, mas para que facilitasse, ok? Bem, daí na nossa emenda, e é muito importante que vocês, como alunos, enfim, sempre, principalmente alunos de licenciatura, né, sempre analisem as emendas, entendam exatamente qual que é o contexto em que essa disciplina vai ser envolvida, tá? Então, lá na emenda de espaços limiares está escrito assim, são, a gente vai trabalhar, ocupações artísticas, ambientações, com foco nos conceitos da educação ambiental e estudo dos espaços performativos, tá? Então, são elaborações que a gente, claro, obviamente, estamos trabalhando dentro dos espaços limiares, do conceito de espaços limiares, ok? Bem, vamos passando aqui, pessoal, eu vou passando no terceiro slide, e vocês vão me avisando se estão conseguindo acompanhar, tá? Bem, e daí a gente entra dentro do nosso autoestudo 1, beleza? No autoestudo 1, ele está intitulado como os conceitos de arte, espaço e identidade. Então, nós temos três conceitos, opa, a câmera está aqui, né? Nós temos três conceitos que precisam estar bem fundamentados para que vocês possam, de fato, andar pela disciplina, ok? Então, entender profundamente o conceito de arte, entender o conceito de espaço e o conceito de identidade. Por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro de um grupo específico, eu preciso entender todos esses conceitos para que eu possa, de fato, como professor, professora, como um artista que vai trabalhar dentro desses espaços, eu preciso entender esses conceitos para que eu possa justificar as intervenções que eu venha fazer a seguir, ok? Então, qual que foi a jogada que a professora colocou lá? Eu coloquei um texto do Bose, ok? Do livro dele, das reflexões sobre arte, que eu sempre falo, recomendo para que vocês façam a leitura, gente, do livro como um todo. Não é um livro difícil, é um livro super ok de vocês conseguirem achar ele online, mas vocês vão ver, inclusive, sempre uma dica, lá na referência a professora sempre deixa bem específico, então, dentro do livro, o que vocês vão ler é o capítulo que está escrito Arte é Construção, tá? Então, vocês conseguem ver aqui, no primeiro ali, que eu coloco Bose, né? Arte é Construção dentro do livro. Então, vocês vão ler somente este capítulo, ok? Oi, Ednei, está falando que está sem áudio. Todo mundo consegue me ouvir ou somente o Ednei que não? Oi, Ednei, eu não sei se é o ou a... Ouvimos? Ok. Tá, talvez o Ednei precise dar uma olhadinha lá. Aê, legal. Bem, é, às vezes a internet pode falhar, tá, gente? Eu estou aqui com Wi-Fi, meu Wi-Fi é muito bom, mas às vezes podem ser o de vocês também. Bem, daí a gente passa do conceito de arte, a gente precisa passar pelos outros, ok? Então, a gente vai para o próximo, que é um trabalho dos cadernos PDE. Eu não sei se alguém aqui fez o PDE. Tem muita gente que, às vezes, está dentro do curso de arte e já fez, às vezes, pedagogia, enfim, né? Dentro do caderno PDE, vocês especificamente vão ler um texto que se chama Arte Contemporânea e a Cultura Visual no Processo de Construção da Identidade na Adolescência. Aê, a Rose fez. Legal. Esses trabalhos, normalmente, eles são compilados dentro de um livro, ok? A professora enviou o livro para vocês, vocês vão ler especificamente este trabalho, ok? O que esse trabalho vai trazer para vocês? Primeiro, a gente vai trabalhar sobre o conceito, a gente faz uma continuação, né, sobre o conceito de arte contemporânea. E daí a gente perpassa pela cultura visual, que daí fica de dica, quem quiser pesquisar agora a cultura visual, fale com o professor Felipe, que agora é a área de pesquisa dele. E aí ele está falando sobre isso dentro de um processo de construção da identidade, no caso específico na adolescência, que pode ser o público-alvo que vocês vão fazer os projetos lá na disciplina de oficina em espaços limiares, ok? E daí a gente vai e passa, vocês vão percebendo que tem uma construção, uma continuação. Então, eu vim pelo conceito mais básico de arte, perpasso pelo conceito específico de arte contemporânea, daí eu esbarro nesse primeiro conceito de identidade e a gente entra de fato dentro de um livro. E daí eu peço que vocês façam a leitura completa do livro, tá? Que é o livro do Stuart Hall, que é a identidade na pós-modernidade. Dentro desse livro, gente, ele vai elaborar, ele vai conseguir construir, não é um livro muito grande, não se desesperem, ele deve ter umas 89 páginas, mais ou menos, mas é um livro muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos que vocês farão posteriormente, não somente da minha matéria, né, da minha disciplina, mas também das outras disciplinas e para a vivência como um todo, ok? Aí, o seguinte, pegou esse livro, a gente aprofunda completamente dentro do conceito de identidade, tá? No caso, na pós-modernidade. Dentro desse livro, vocês vão perceber que ele vai elaborar sobre vários conceitos e espaço é um dos conceitos que ele acaba trazendo. Principalmente quando vocês forem pensar sobre projetos em que não fique apenas dentro de um público restrito. Por exemplo, dentro de um ambiente escolar, que vai ser a nossa, o nosso proponente inicial, né? Mesmo dentro de um ambiente escolar, uma escola, enfim, que vocês dão aula, uma sala de aula, qualquer, vocês têm uma pluralidade cultural muito grande. Então, o livro vai conseguir dar esse respaldo para vocês, para que haja essa discussão, tá? E sobre esses conceitos principalmente, primordialmente, né? E daí a gente sai, então, do autoestudo 1 e a gente vai para o nosso autoestudo 2, que é intitulado como a consciência ecológica, tá? Então, é o momento que a gente sai desse autoestudo 1, daí a gente guarda essas informações aqui e daí a gente vai para esse outro para que a gente possa unir isso posteriormente, tá? Então, no autoestudo 2, intitulado a consciência ecológica, daí eu pensei de trazer principalmente construções bibliográficas um pouco mais, um pouco diferentes. Para que não ficasse tão pesado, porque afinal vocês vão ler, ali no 1, vocês vão ler dois capítulos e mais um livro inteiro. E daí, a minha intenção agora era dar uma amenizada, mas isso não diminui o poder do... a consistência teórica que as bibliografias têm, mas que fossem um pouco mais curtas e que fizessem essa união do que realmente vocês precisam pensar sobre a consciência ecológica, tá? Então, o primeiro texto que a professora traz, que acontece inclusive o edutere ou educere, depende de quem, enfim, quem está falando aí, mas é um congresso que tem, que acontece ali em Curitiba, na PUC de Curitiba. Não sei se alguém já participou dele. E aí, normalmente, a gente tem vários eixos temáticos. Um dos eixos, e aí recomendo as leituras extras para vocês, é sobre educação ambiental, que é um eixo que sempre aparece dentro do evento. E daí tem diversos trabalhos com diversas linhas, com autores específicos, baseando, tá? Não sei se alguém conhece o Edu Tireu, ninguém falou nada aí no chat. Mas nesse daí, o título do artigo que eu trouxe para vocês é Educação Ambiental e Consciência Ecológica. As possíveis interlocuções. Então, dentro desse artigo, os dois autores, eles basicamente vão contextualizar nessa percepção, pois afinal, educação ambiental é diferente de consciência ecológica, ok? Mas elas estão relacionadas, eu falo que elas estão, né, num contínuo, porque elas, em determinados momentos, elas se encostam, pois falam de assuntos semelhantes, mas elas possuem visões diferentes. Então, vamos lá. Na educação ambiental, basicamente, nós temos um, vamos dizer assim, um respaldo biológico muito grande, da biologia, da química, da física, da geografia, né, da geofísica como um todo, e a gente passa a perpetuar em outras temáticas, no caso, como é a artística que a gente vai discutir aqui. E aí, conjuntamente, eles discutem sobre o conceito, o contexto de consciência ecológica, tá? Consciência ecológica, gente, e aí é pensando, muito próximo, pode pensar dentro do formato da complexidade, que é o professor Edgar Morin, né, que é o meu autor da vida, quem quiser desenvolver pensamentos a respeito de Edgar Morin, chama minha profe que é o meu foco de estudo, não o meu objeto em si, mas o meu foco de estudo, e a gente vai pensar sobre a complexidade, sobre o que é a consciência ecológica, do ecos, tá? Quando a gente precisa realmente pensar de maneira complexa, sistêmica, ok? E daí ele faz, dentro desse artigo, ele faz essas interlocuções, ele faz esses debates, ele consegue, os autores conseguem alinhar essas duas questões, que são primordiais para a nossa disciplina. E daí, posteriormente, eu trago um documento do INEP, tá? Que é intitulado em aberto, e que vai trazer, vai respaldar e vai ampliar esses conhecimentos sobre a educação ambiental, pensar ecologicamente, para que vocês possam ter respaldo teórico em desenvolver os seus projetos que vão ser executados mais na frente na nossa disciplina, no projeto, e aí por fim na outra disciplina de oficina. Ok? Bem, daí caminhando, aí eu tentei trazer, quem já foi meu aluno, meu pupilo, sabe que eu gosto sempre de trabalhar com várias, com bastante tecnologia, porque eu acho que diz muito, não somente por contexto do curso, né? Mas, principalmente, por conta da realidade onde a gente, onde hoje a gente habita, em tempos de isolamento, enfim. Mas, eu trouxe esse episódio 21, que é o MetaNichon, os documentários de natureza. Esse podcast específico, eu achei muito legal, porque ele consegue fazer, através de uma linguagem extremamente simples, mas isso não é simplória, mas uma linguagem simples, com conhecimento muito rico. E vocês pensarem na atuação de vocês como professores e professoras, dentro desses ambientes educacionais, e como vocês conseguem construir esse conhecimento, tá? Pensando ambientalmente. O que alinha-se diretamente, como eu disse anteriormente, alinha-se com a nossa Imenta, ok? E daí a gente passa, então, para o Autoestudo 3, que é onde eu consigo discutir sobre conceitos que foram elaborados no Autoestudo 1, conceitos que foram elaborados no Autoestudo 2, e aí eu direciono tudo isso para uma discussão, e daí, da liminaridade. Vocês vão encontrar em alguns autores liminares, ou limiares, varia bastante, tá? Não estão errados. Mas é quando a gente precisa realmente pensar dentro dos limites, tá? Pensem, assim, em questão de limites, porque é aquilo que está explodindo, e que muitas vezes são espaços que a gente simplesmente não percebe, a gente não habita. Eu gosto muito de trabalhar com o conceito também da ideia de não lugar, de um carinha que chama Markel G. Não sei se alguém aqui já leu Markel G. É um autor francês que fala-se bastante sobre a ideia de não lugar. E uma das discussões que eu sempre comento é a ideia de não lugar dentro de um ambiente educacional, tá? Inclusive ia ser um trabalho maravilhoso se alguém quisesse trabalhar com isso. Porque não existe trabalhos escritos a respeito disso. O professor Markel G, ele deixa em aberto, né? Mas nada é escrito em si. Esse conceito conversa com o conceito de fronteiras? Sim, também. Quando a gente, principalmente, nós pensamos em estados e situações em que estão, de fato, os liminares, né? Que eles estão afastados, de fato, da nossa realidade padrão. Eu posso dar um exemplo de um trabalho que eu estou orientando atualmente sobre moradores de rua. Porque são espaços onde eles habitam, que, teoricamente, é o mesmo espaço que o nosso, mas são realidades muito discrepantes, tá? Elas saem bastante. É a mesma coisa da gente querer proteger espaços onde a gente simplesmente não o conhece. Onde a gente entra das percepções de meio ambiente, entender de maneira global. Não sei se consegui responder a tua questão. Legal, Marcia, recomendo que pesquise sobre não lugares. Eu vou escrever o nome aqui, ó. Marque ao G. Esse é o nome do autor, para que vocês possam pesquisar. Ok? Bem, a partir disso, dentro desses conceitos, a professora elencou outras três bibliografias, e aí uma delas, na verdade, é um vídeo. Então, na primeira, ali, a gente tem o trabalho do professor Rizek, que se comunica como limites e limiares, barra, corpo e experiência. Então, já é um texto que alinha-se diretamente com quase a ideia complexa da nossa disciplina, tá? Então, ele vai exatamente discutir sobre essas questões de corpo, e daí é necessário que a gente pense, né? Não apenas dentro do contexto do eu, mas do outro também, e desses espaços como grupos e unitários. E daí, então, ele vai acabar discutindo sobre os ideais e ideias de limites, esses limiares também, como o nosso corpo, e como que trabalha-se essa experiência. Esse texto, gente, do professor Rizek, vai ajudar bastante vocês no desenvolvimento do projeto lá na frente, tá? Então, eu recomendo que vocês façam uma leitura bem minuciosa, bem... realmente degustem o trabalho, porque é um trabalho muito bom, é um artigo muito bom. A partir disso, não é... inclusive, não é muito longo, tá? É... são... se não me engano, são... é menos de 10 páginas, são 7 páginas... é... página 33 a 40, né? São 7 páginas. É... é um texto sucinto, mas muito, muito bom, tá? Aí, a gente passa pro próximo texto, que é da Rosa, e daí, na verdade, mais um monte de gente, né? A gente sempre tem que citar como Rosa et al., que se intitula como Corpocidade, gestos urbanos, que complementa aquilo que nós estávamos falando. Vocês vão perceber que a grande maioria dos textos, que vocês... quando vocês pesquisam, né? Faz uma pesquisa ali dentro do Google Escolar, né? Google Acadêmico, quando vocês pesquisam no catálogo de teses, a respeito dessa temática, muito se diz sobre o corpo dentro de um processo urbano, mas isso não quer dizer que a gente não possa discutir dentro de outros... de outras visões. Basta a gente reavaliar esse conceito e colocá-lo dentro de uma outra situação, seja ela rural, seja ela... em algum estado de vulnerabilidade, por exemplo, tá? E daí a gente vem, então, para o vídeo do professor Sarsin, que daí é intitulado como Videoarte, uma narrativa contemporânea. Qual que foi a minha ideia, tá? Ah, e dei uma dica, pessoal, para todo mundo. Esse... essa videoconferência do Congresso, do Media College e Made Studies, que é do professor, ela é encabeçada pelo professor Denis Renaud. Eu... Denis Porto Renaud, se vocês quiserem procurar. Professor maravilhoso. Recomendo que vocês se inscrevam no canal, tá? Lá do YouTube, também se inscrevam no canal da Unicentro, do... do... da UAB, do curso de vocês. Eu imagino que vocês devem estar tudo inscrito lá. Mas por quê? É um canal que traz discussões extremamente importantes, em sua grande maioria, são... em videoconferência, né? Dentro desse formato de videoconferência, e são pesquisadores do mundo inteiro. O professor Denis, ele sempre traz... ele foi um membro componente da minha banca na época de dissertação, né? Na minha defesa de dissertação, qualificação e defesa. E o professor Denis é uma pessoa maravilhosa com um conteúdo, assim, extraordinário. Recomendo muito que vocês vão atrás, não apenas dos trabalhos dele, né? Inclusive, ele fala sobre esses processos de ecologia, caso vocês tenham vontade de pesquisar isso, mais adiante. Mas especificamente esse de videoarte, a minha intenção era trazer para que vocês pudessem realmente ver como vocês poderiam trabalhar na disciplina, tá? Então, videoarte é uma possibilidade, ok? Era mais nessa intenção de vocês verem o que vocês poderiam produzir. E eu sei que videoarte é algo que muita gente gosta de trabalhar, né? Mas falta, às vezes, um referencial. E eu quis trazer essa professora, trazer exatamente para dar esse respaldo, esse referencial para vocês, ok? Professor Denis Porto Renaud. Assim, tá? Mas vocês vão encontrar exatamente pelo nome que está aqui. Primeiro, vocês vão colocar lá como Media Ecology. Ou, se vocês quiserem, só clicar, porque tem o linkzinho, né? Que deixaram lá para vocês na plataforma. Basta vocês clicarem que vocês vão cair no vídeo do YouTube. E daí, basta vocês se inscreverem no canal. Tá bom? Bem, e daí a gente passa para o próximo, que é a aprendizagem colaborativa, tá? Dentro da aprendizagem colaborativa, lá o texto de vocês está intitulado como O corpo no cotidiano. Uma visão na liminaridade. Então, são textos que se correlacionam. Vocês perceberam que a temática agora, primeiro vocês tiveram, né? Essa versão, vou voltar aqui para vocês verem. A gente primeiro teve essa versão aqui em autoestudo, ou seja, algo que é um pouco mais pessoal. E daí, posteriormente, a gente passa, então, por uma aprendizagem colaborativa. Ou seja, que vocês vão colaborar nesse conhecimento. E daí, para dar um pouco mais de respaldo teórico para vocês, a professora trouxe mais dois trabalhos que eu acho que vai ajudar vocês dentro dessa percepção, tá? Um é um texto e o outro é um outro vídeo dentro da mesma plataforma. Então, o primeiro texto ali é do Fonseca, que é intitulado O Cotidiano Frente à Experiência Liminar, tá? A Fractal é uma revista de psicologia que discute bastante sobre isso, baseado no Deleuze, no Guatari, enfim. E eu acho que é legal para vocês aprofundarem mais as suas discussões dentro do conceito de liminaridade, ok? E daí a gente traga um outro, um vídeo dessa vez, que é um vídeo do professor Peçanha, que chama Mundo de Figuras. Nesse do Mundo de Figuras, é muito interessante porque ele faz exatamente um contraponto sobre essa realidade do escrito. Ele vai trazer, porque afinal, ele trabalha no New York Times. ele é um dos correspondentes. E aí ele traz essa percepção sobre a imagem, o entendimento sobre a imagem, tá? E daí eu queria que vocês pensassem, não somente por conta do contexto em que a gente se encontra, mas como as coisas realmente vão acabar acontecendo. E a gente sabe bem, mas por conta do envolvimento da tecnologia dos dias atuais, tá? Então, quando a gente pensa em imagem, e isso é algo que eu discuto bastante na minha dissertação, é como ela hoje está perpetuada em basicamente todas as áreas que a gente vai trabalhar, tá? A imagem, ela é uma fonte para vocês que estão no curso de licenciatura em arte, a gente trabalha com a imagem o tempo inteiro. é uma fonte de ensino-aprendizagem muito grande, mas que muitas vezes a gente acaba utilizando de uma maneira extremamente, eu diria, dócil, e principalmente, muito superficial, tecnicista. A gente vai fazer a análise de uma imagem, a gente precisa sempre elaborá-la da maneira mais complexa que a gente consegue. Então, dentro dos preceitos históricos, sociais, antropológicos, sociológicos, econômicos, políticos, com o mais complexo eu conseguir entender sobre a imagem, o que eu estou fazendo com ela mais próximo, eu vou chegar a realmente ter um entendimento e a utilização da imagem de uma maneira que seja de fato válida, não seja apenas, muitas vezes como no Instagram, que a gente está só passando a timeline, a gente não se prende e pensa e analisa e critica especificamente aquilo, tá? Eu imagino que é uma realidade quase que padrão, né? E daí a gente passa para o próximo tópico, que é a aprendizagem baseada em pesquisa, que, particularmente, professora adora, porque eu sou, essencialmente, não somente professora, mas pesquisadora, tá? Dentro dessa disciplina, nós vamos discutir a respeito da arte nos espaços escolares, tá? Um projeto artístico. Quando a gente vai pensar a arte dentro dos espaços escolares, eu pergunto a vocês, não que vocês precisem escrever aí no chat, mas para ficar realmente um pensamento. Quem foram os professores de arte de vocês? Vocês tiveram professores de arte enquanto estavam durante o... no... no... no estudo regular? Quem foi? Eles fizeram... qual o nível de diferença vocês puderam extrair? Muitas vezes, às vezes, a gente entra, né, com uma crítica pontual ao professor, especificamente, mas a gente precisa elaborar qual que é o espaço que esse professor tinha, tá? realmente qual que era o lugar que ele tinha para conseguir fazer as suas coisas. Às vezes, a gente pensa assim, ah, o professor não quer fazer nada, mas muitas vezes existe uma institucionalização de como as coisas podem ser feitas. E aí, entra um recorte, né, da criatividade, das possibilidades de desenvolvimento que um professor de arte gostaria de fazer em sala de aula. Claro que existem outras críticas, né, existem, claro, os professores que não querem fazer nada, mas existem aqueles que até tentam e muitas vezes são barrados por toda uma contextualização institucional. É necessário que a gente pense sobre isso. E aí, eu queria que vocês, nesse momento, e eu falo sempre isso para os meus alunos de projeto, é, agora é o momento de vocês desenvolverem tudo aquilo que vocês provavelmente não vão conseguir fazer lá fora. Porque a gente sabe que a realidade, lá enquanto professores de arte, é completamente diferente do que a gente gostaria de fato de fazer. Para quem, se não me engano, alguém falou que fez o PDE, a Rose, né, a Rose falou que fez o PDE e é pedagoga. Provavelmente ela vivencia essa realidade no ambiente dela, nos ambientes de aprendizagem como um todo. Infelizmente, isso é extremamente comum. E eu gostaria que vocês pensassem agora para pegar esse projeto e usar toda a criatividade de vocês. Arrasar. de fato, vir aquele projeto artístico para quebrar tudo. E aí a gente vem com, nesse aqui, eu quero deixar vocês mais livres para eu entender as possibilidades, qual que é a ideia de projeto que vocês querem construir. Tá bom? E daí a professora deixou duas referências bibliográficas que são básicas, eu acredito que vocês já devem ter talvez conhecido. Então, primeiro, das duas professoras, professora Lacatus e a professora Marconi em fundamentos de metodologia científica para auxiliar vocês no processo realmente de construção do projeto, tá? No pré-projeto de pesquisa. Ele vai dar a base, gente, para que vocês possam, vocês vão perceber, né, que a gente vai iniciar ele aqui para a gente discutir ele na próxima etapa e a gente, de fato, executar ele lá na nossa oficina, tá? Então, a gente vai voltar com parte desse respaldo teórico para a gente conseguir executando através de orientação e desenvolvimento projetual. Então, a professora Lacatus e a professora Marconi vão conseguir dar essa base metodológica, tá? E aí, um outro livro que talvez seja o mais comum, né, que a gente utiliza bastante, é o intitulado do professor Antônio Carlos Gil, que é como elaborar projetos de pesquisa, tá? Esse livro do Gil é bem utilizado porque eles têm uma leitura um pouco mais simples, ele é um livro um pouco mais enxugado, ele não é tão grandão, mas de extremamente, eu sempre falo isso, é extremamente válido vocês desenvolverem as leituras dos dois. Eu recomendo que vocês iniciem pelo professor Gil e aí vocês depois passem para a leitura da professora Lacatus e da professora Marconi. Por quê? No Gil ele vai dar a base, tá? A partir dessa base, daí de fato vocês vão conseguir desenvolver uma leitura mais complexa sobre esses fundamentos de metodologia científica. Não, Diego, primeiro agora é somente, eu vou ler aqui, o Diego, ele comentou que você precisa terminar dia 2 do 8, faremos tudo, inclusive a oficina dentro desse prazo? Não. Por enquanto é somente a parte teórica, tá? Da oficina, de espaços limiares. Aí depois é uma outra disciplina, daí são outros, outras informações, outras datas, tá bom? Não sei se respondido. Bem, e daí então, terminado todo esse processo de desenvolvimento da pesquisa, daí a gente parte para a comunidade de prática, que é a parte mais legal de toda, porque é quando vocês vão pegar tudo aquilo que vocês conseguiram desenvolver em um pré-projeto, tá? A gente é um pré-projeto, não é um projeto fechado ainda. Nós vamos fechar esse projeto de fato na outra disciplina, ok? De nada, Diego. Nós vamos partir daqui na comunidade de prática, é quando a gente se reúne, né? E daí, provavelmente, isso vai ter uma adaptação por conta do momento atual de isolamento social. E daí, eu coloquei aqui bem certinho, que eu quero deixar bem explicadinho, porque às vezes pode dar um pouco de dúvida, né? Então, praticamente, o contexto de avaliação de vocês é a divulgação dos pré-projetos, tá? De pesquisa, no módulo de aprendizagem baseada em pesquisa, o que é que vocês fizeram no módulo passado, em forma de slides e aberto para todos os colegas de disciplina. Por quê? Porque a minha intenção é que todo mundo consiga opinar sobre o projeto do outro, sobre a ideia do outro, tá? A ideia de pré-projeto. Então, vamos lá. Então, na descrição, a professora colocou assim, os alunos realizam uma sequência de slides, daí eu vou até falar aqui, né, que a gente, eu recomendo que vocês usem mais ou menos, assim, uns 10 slides, não precisa estender muito, porque até é um pré-projeto, né, gente? Não é um projeto tão complexo, assim, não tem tanta informação por enquanto, ela vai, ele vai se tornar mais complexo posteriormente. Então, os alunos realizam uma sequência de slides sobre o projeto de pesquisa executado no módulo de aprendizagem baseada em pesquisa e disponibilizar aos outros alunos para desenvolver discussões e aí uma coisa que é muito importante, é, precisa, tá, gente, vocês aprenderem a apontar fraquezas e potencialidades nas pesquisas do colegas. Eu vou voltar nesse tópico para poder explicar melhor e gerar um amplo debate sobre todos, mas antes eu vou responder na Lígia, ela perguntou se tem relação com o TCC, não tem, Lígia, não necessariamente. Se caso você queira pegar esse projeto e perpetuar ele, passar ele para TCC, é uma boa, porque, porque aí você já vai ter bastante leitura sobre o assunto, você já vai estar desenvolvendo, né, um pré-projeto em relação a isso e você já vai ter executado na minha oficina, na disciplina de oficina em espaços limiares. Então, pode ser interessante para você e daí depois pegar todo esse conteúdo e transformar no seu TCC. Mas fica a teu critério, tá? Não é algo estritamente ligado, ok? Mas é uma boa ideia, inclusive ótima ideia essa que você escreveu aí, beleza? bem, e daí, em relação ao que eu estava comentando, né, anteriormente, ali no processo de descrição, em relação a vocês aprenderem a apontar as fraquezas e potencialidades nas pesquisas dos colegas. Vocês como professores, tá, e tudo isso, gente, a gente não constrói a disciplina de forma que que pareça, que fique muito solto, tá? Tudo tem relação com a atuação de vocês como professores. Então, se tem uma coisa que quando o professor, quando a gente é professor, o que que a gente faz bastante? A gente precisa sempre apontar dentro dos trabalhos dos outros, sejam eles meus alunos ou colegas de serviço, enfim, mas dentro das suas pesquisas, apontar essas fraquezas e potencialidades, principalmente se a gente leu sobre. No caso aqui da disciplina, todo mundo leu exatamente as mesmas bibliografias. Vai ter alguns alunos que vão ter mais interesse em determinada área e que vão aprofundar as suas leituras e pesquisas a respeito. E aí outros, né, provavelmente, alguns, por exemplo, querem muito trabalhar o conceito de liminaridade. Outro gostou muito de trabalhar com o conceito de consciência ecológica, do professor Mark Luhan. Ou outros gostaram bastante de trabalhar exatamente com os processos de oficina ou de identidade. Isso é muito relativo, tá? É muito variado. Então, quando a gente trabalha, e daí digamos que cada um veio com essa pluralidade de projetos, aí vocês apresentaram. Fazer esse processo de apontar as suas fraquezas, porque às vezes você teve uma leitura bastante sobre determinado assunto e a pessoa colocou aquilo ali no projeto. É legal que vocês pontuem, tá? Obviamente, existem maneiras de se construir isso. Então, fazer indicações de textos, indicações de filmes. Eu sempre falo que com o mais plural a gente consegue ser na nossa discussão, nas nossas exemplificações, melhor. Então, por exemplo, se você tem um filme para indicar, um desenho, uma série, um podcast, se você tem algum texto, alguma... qualquer coisa que valide, tá? Esse teu apontamento é importante. Vocês farão isso em sala de aula, com certeza. Por exemplo, eu quero discutir sobre determinado X assunto e aí eu gostaria que os alunos tivessem primeiro uma relação fílmica, né, com o cinema, para daí a gente discutir isso a partir do contexto baseado no cinema ou a mesma discussão baseado daí dentro do contexto, por exemplo, do uso da imagem específico da fotografia ou da pintura ou da escultura e assim por diante. Então, vocês conseguem ter uma pluralidade de discussões sobre o assunto com uma temática única, tá? E isso eu acho que é a beleza maior de todas as discussões que a gente tem. E aí, dentro desse momento, a gente apontar, claro, determinadas fraquezas e potencialidades. Muitas da gente acaba esquecendo, né, de desenvolver esse tipo de discussão, falar sobre a potencialidade de determinado assunto, mas é algo que a gente precisa aprender a fazer. até mesmo para reforçar, ajudar no desenvolvimento daquelas temáticas. Ok? Então, por isso que a professora colocou esse momento de troca. E daí, eu finalizo, né, como eu já havia dito, né, cada aluno deve planejar a sua apresentação com no máximo 10 slides. Que a professora, como disse, é mais do que suficiente, tá, gente? Daí, uma dica. Sempre que vocês forem desenvolver os seus slides, é necessário que, igual esse aqui, eu vou lá voltar pra vocês verem. Que a gente coloque um slide, assim, né, de impacto, que fale bastante sobre o teu projeto. E aí, um outro slide que vem as especificações, tá? Que eu acho que é interessante pra vocês. E aí, vim, claro, todo o conteúdo, enfim. E daí, as referências, no final. no caso do projeto. A professora não colocou aqui porque as referências, elas vieram logo em seguida a partir de cada temática, né. Mas aí, a gente vem cá no último slide, né, e coloca todas as referências, tá? Nunca se esqueçam disso. Ok? Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Daí, eu poderia auxiliar agora, né, que a gente tem alguns minutinhos. Bem, vamos lá. A Cleusa perguntou. Professora, pode esclarecer mais sobre desenvolver em um pré-projeto focado para um espaço escolar que abarque todos os conceitos envolvidos nos modos anteriores? Isso. Então, vamos lá. A respeito do pré-projeto. Dentro de um pré-projeto, o que a gente vai discutir, né? São as pretensões daquilo que eu quero pesquisar. Ok? Então, eu já deixei algumas coisas meio definidas pra vocês. Por quê? Porque daí eu preciso que a gente abarque dentro da nossa emenda. Então, vocês vão desenvolver já pensando num espaço escolar, tá? Mas, vocês podem desenvolver isso num espaço escolar, por exemplo, atual, em tempos de pandemia. Qual que está sendo o espaço escolar das pessoas? O quarto? A casa? Né? E daí, em relação... Calma aí, Diego, que eu já te respondo. Mas, digamos que vocês querem pensar... Não, professora, eu quero pensar pra depois quando voltar ao isolamento, tá? que a gente vai estar no espaço escolar tradicional. Ok? Então, podem pensar em sala de aula ou vocês podem pensar dentro dos espaços que estão no entorno, tá? Pensar o entorno. Não apenas a sala de aula, né? Porque é uma coisa meio tecnicista demais, meio tradicional demais. mas, talvez, pensar um espaço de convivência, ok? Dentro, claro, né? Elaborando-se, eu coloquei aqui que abarque todos os conceitos envolvidos nos módulos anteriores. Então, quais que foram os módulos anteriores? Principalmente os primeiros três módulos de autoestudo, tá? Então, discutir sobre o conceito de arte, e tudo isso precisa estar relacionado, não é somente um, tá? Então, discutir sobre o conceito de arte, discutir sobre a ideia de consciência ecológica, de educação ambiental, quais são as facetas de identidade dentro desse processo, entenderam? É pra vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer esse processo de intervenção, ok? A ideia que ele tenha, no máximo, dez páginas, porque como é um pré-projeto, é uma ideia a ser depois lapidada, não precisa ser muito extensa. Tá bom, Cleusa? Eu não sei se você conseguiu, se você conseguiu entender, se foi joinha. Agora, a pergunta do Diego. Professora, como será a apresentação pra tutora como avaliação? Então, pessoal, Cleusa, se ficou alguma dúvida, pode perguntar, tá? Diego, daí, na verdade, assim, como a gente está em processo de isolamento, acho que não vai ter aquele processo de mais da pessoalidade, né? Vocês não vão estar no modo presencial. Então, provavelmente, vão ser tudo no formato online, ok? Ok, Diego? Tranquilou? Não sei se vocês estão escrevendo, porque tem um monte de gente escrevendo lá, está digitando, mas aí não manda nada, eu nunca sei. Vamos lá, que eu não sei se a Patrícia daí volta depois, né? Mas vamos lá. Respondendo. O Diego perguntou um seminário, então. Exatamente, dentro desse formato de seminário, tá? Porque daí eu quero que vocês façam essa troca, ok? Porque eu acho que isso é muito importante. Porque daí, dentro desse processo de troca, que vocês vão conseguir realmente trocar essas informações. E aí, claro, o tutor vai estar aqui para poder orientar vocês, né? Como que isso vai ser desenvolvido. Oi, Patrícia, não, é só... É só... Agora até me esqueci, porque eu te chamei? Perdão. Obrigado, Diego. Que bom que gostaram. A ideia da disciplina é que ela fique bem... Que vocês consigam realmente pegar lá autoestudo um, dois, três, sabe? E construíndinho para vocês realmente desenvolverem bem a temática como um todo, sabe? Para que não saia muito. Fique, tipo, às vezes muito bagunçado, sabe? Às vezes a gente discute de muitos assuntos. Mas é essa a ideia. Oi, Daniela. Professora de ideias de projetos. Eu sou... Eu adoro um projetinho, gente. Que bom. Sempre que vocês tiverem ideias para TCC, se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma coisa, podem me procurar, tá bom? Daí eu consigo ajudar vocês com isso. Que bom, Kelly. Fico feliz. Obrigada, gente. Não fiquem me elogiando muito. Eu já choro. Professora emotiva. Tá bom? Daí a gente fala... Vocês elogiam... Eu já vou ficar chorando. Ai, gente. Que bonitinho. Obrigada. Que bom. Bem, se vocês não tiverem mais... Alguma pergunta, enfim, pertinente, assim, em relação à disciplina, agradeço os comentários, mas só porque eu sei que daí a Patrícia precisa fazer o recorte, enfim. Tá bom? De qualquer maneira, a professora sempre fica em aberto lá para poder ajudar com isso. A Cláudia perguntou... Exemplos de projetos? Sim, por exemplo. Vamos lá. Quem gosta, por exemplo, de trabalhar com... Não sei, aqui. Me deem uma ideia. Tipo, fotografia. Por exemplo. Porque, às vezes, fotografia é algo bem abrangente. Muita gente gosta de trabalhar, né? Vamos lá. Vou explicar primeiro, daí depois eu leio sobre o Guiliard ali que ele falou. Não sei se eu falei seu nome certo. Se é Guiliard, Guiliard. Enfim. Arte abstrata também, interessante. Vocês podem pegar, às vezes, um nicho que... Eu sempre recomendo isso para pesquisa, tá, gente? Peguem aquilo que vocês, de fato, adoram ler. Muito. Ok? E aí, isso já pode até perpetuar isso para o TCC. Ok? A partir disso, vocês desenvolverem... Dentro dessa temática como um todo... Por exemplo, tem gente que gosta de estudar o Vygotsky. Daria para trabalhar, por exemplo, uma análise sobre o entorno. E aí, fazer um projeto onde os alunos podem pegar os seus corpos, de alguma maneira. Trabalhar com arte performática. E de como que eles podem atuar dentro do meio educacional. Para poder, às vezes, trabalhar, sei lá, sobre especificamente os golfinhos. Pode ser, sabe? Alguém tem uma... Existe uma problemática, por exemplo, sobre as baleias. Sobre a matança de baleias que acontece. Então, professora, eu gostaria muito de trabalhar especificamente com isso. Patrícia está só dando recas de ideia ali. Daria para trabalhar arte indígena, sim. No espaço escolar. Fantástica a ideia. Maravilhosa. Até porque existe... Eu recomendo que faça bastante leitura sobre a arte indígena. Para que você possa respaldar a respeito disso. Ok? Porque daí eles já estão dentro de um espaço. Onde eles, de fato... Eles não só convivem. Que é um processo de... Como diz o meu autor. Edgar Morin. É um processo onde a gente consome e a gente produz. É o caso deles. Só que de uma maneira orgânica e respeitosa. Então, sim. Daria para trabalhar isso. Às vezes, trabalhar a ideia de mentalidade dos povos indígenas. E de como eles lidam, por exemplo, com... Com a situação atual. Por exemplo, do desmatamento. Ou das queimadas. Das apropriações erradas dos seus espaços. Dentro da arte visual, Maria. Dá para trabalhar... Nossa, milhões de coisas. Dá para você fazer uma análise. Junto com seus alunos, por exemplo. E fazer uma análise sobre como que eles veem isso. Uma coisa que a gente não faz, tá? Isso fica de dica para todo mundo. Uma coisa que a gente faz pouco é perguntar para os nossos alunos. Principalmente quando são crianças. Qual que é a visão deles. A gente simplesmente esquece de perguntar isso. Já repararam? A gente não dá muita moral para o que a criança mesmo está entendendo. Então, vocês poderiam, por exemplo, trabalhar dentro dessa percepção. E ficar extremamente rico. Porque, afinal... Enfim, infância como um todo, né, gente? As pessoas não... Quem estuda infância mesmo... Eu posso até fazer indicação de um grupo do GPDIN. Que é do grupo ali vinculado ao Unicentro. Da professora Leandra. Maravilhoso. E que estuda infância. E que poderia ajudar vocês nesse processo. Para quem quer trabalhar com crianças. Tá? Daí, deixa eu ler do Diliar ali que eu passei. Pensei em focar em identidade. Sexualidade e as suas relações com o espaço. Territórios, fronteiras, limiaridades. E pensar numa poética nisso. Tipo, uma bicha da fronteira. Na minha cabeça faz sentido e se encaixa na disciplina. Todo sentido, sim. Com certeza. Você está pegando vários conceitos e elaborando nisso. Talvez a única ponta... Porque a gente precisa bater na tecla... É que você precisa trazer esse conceito da educação ambiental. Tá? E daí você pode pensar... Cara, educação ambiental dentro de um contexto social. Tá? Daí entra assim. Beleza? Mas muito boa a tua ideia. Maravilhosa. Gostei. Eu não sei se falei o teu nome certo. Se é Diliar ou Guiliar. Enfim. Desculpa se falei errado. Gostei, tá? Gostei. você pode nos ajudar mas que desse das ideias como um todo acho que foi legal né para vocês pensarem é a medida que forem passando gente que vocês tiverem dificuldades podem me perguntar tem é um lugarzinho acho que vocês conhecem lá na plataforma né de vocês falarem comigo vocês podem deixar lá que eu posso ir respondendo tá igual fica em fórum sabe eu não conheço cantor guillard desculpa e que vergonha mas vou pesquisar agora é interessante trabalhar com processo tátil né é sabe que seria interessante também maria você pensar dentro do processo sinestésico tá sinestesia que esse conceito aqui é pensar usar o processo sinestésico para as pessoas é sem visão é bem interessante porque daí você vai se apropriar de todos os outros sentidos e que que são é que são é propriamente da pessoa ou que ela pretende utilizar tá a ideia desse processo sinestésico você é forçar a sinestesia vamos dizer assim tá porque ele existe em claro as pessoas sinestésicas que a gente entende como o sinestésicas é que desde eu acho que maior referência que as pessoas é utilizam bastante é o gente esqueci o nome dele que vergonha ai como é que o nome dele da arte a distrata Kandinsky o Kandinsky era muito conhecido por pelo processo sinestésico de criação né ele é a a sinestesia dele era vinculada à audição e maneira como ele enxergava isso acho que vocês já devem ter dado uma olhada a respeito é e daí de sinestesia eu posso passar eu tenho uns textos específicos de como fazer o processo sinestésico dentro do ambiente posso passar assim Maria se você puder me passar seu e-mail daí eu te envio tá bem legalzinho é que daí vocês conseguem trabalhar isso dentro de outras propostas tá tem dentro da sonoridade dentro do próprio paladar no fato tá é bem interessante daí vocês a gente sai um pouco desse lugar comum né beleza então vai esperar com certeza é vou dar um exemplo exemplo Regina de de dança é você trabalhar a principalmente porque corpo como um todo ele é muito amplo né a gente consegue elaborar com muita coisa assim e daí você conseguir por exemplo fazer com que as pessoas possam fazer a sua representação de corpo sobre determinado você pode fazer um recorte de um vídeo de um uma imagem enfim da movimentação de como esse corpo se movimenta dentro daquele espaço processo e daí seja por exemplo dentro da água é um é um exercício que eu já fiz já é bem interessante é porque você tá trabalhando ao mesmo tempo processos de imaginação de desenvolvimento mental a partir de uma ideia específica que ele daí se quiser essa ideia já pode casar ali tá essa que eu tô falando para Regina que envolve um pouco de dança mas exatamente onde o corpo dentro dessa essa perspectiva ele é ele é performático tá você está trabalhando com aquele corpo dentro daquele espaço e vocês podem fazer milhões de de resgates então vocês podem fazer gravações pode ser somente gravações sonoras podem ser gravações imagéticas mesmo né pode ser sequências de fotografia afinal uma sequência de fotografia não é um vídeo são coisas diferentes né ou apenas a fotografia estática a vocês conseguem trabalhar e daí pode vincular um pouco com a ideia de sinestesia que eu tava conversando com a Maria tá acho que muito legal sombras do corpo maravilhoso Cláudia isso mesmo porque afinal são desenhos e e aí é muito legal de vocês pensarem que elas são instantâneas tá pensar a ideia do que que é o instantâneo dentro dessa proposta ok eu acho que falei muito né gente adoro uma live vocês não podem não me deixem numa live e aí que professora fica ok acho que daí gente pesquisem sabe pegue referenciais dos artistas que vocês gostam tanto que vocês assistem se seguem no Instagram tá podem se apropriar também nessas outras plataformas Instagram Snapchat a dentro do Facebook agora a gente vai ter aquele rios né do rio se não me engano que agora aquele o formato do Tik Tok dentro do Instagram então tá tendo muita muita variação né então vocês conseguem se apropriar também desses ambientes digitais a gente precisa apropriar conhecimento artístico dentro desses lugares as pessoas precisam realmente conhecer o que é arte sabe elas ficam muitas vezes perdidas e elas não nem sabem que aquilo que ela tá às vezes assistindo é arte ou é uma expressão artística muito fundamental às vezes não tem uma criticidade envolvida e aí é é problemático mas que eu é um caminho né que a gente consegue dar uma entradinha assim e mandar ver feliz em te conhecer também Cláudia obrigada é essa ideia Daniela essa ideia mesmo da nossa disciplina é que a gente possa realmente conseguir todo mundo questionar porque daí isso ajuda né eu não sei se vocês têm o costume de manter sempre esse diálogo de conversação isso é importantíssimo tá é de vocês e assim uma dica é para todos os trabalhos a gente sempre que vocês forem fazer um projeto se tiverem alguma ideia mandem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem enfim e que não conhecem de nada daquilo que você é que vocês assim vocês sabem que aquelas pessoas não tem não conhecem nada sobre o assunto e mandem para ela crianças são maravilhosos esse processo porque daí você manda para elas elas falarem a verdade elas vão falar a verdade para você e aí elas podem dar ideias maravilhosas tá às vezes a gente fica com vergonha né de contar das nossas ideias mas a gente não tem que ter é Patrícia você falou que não tem não tem o costume mas gerem vocês o costume vocês tenham o local de chat lá manda ver eu sei que às vezes a gente esquece né de entrar no chat mas é legal de vocês entrarem na da professora também pode entrar para poder ajudar vocês nisso ok e para mostrar para as outras pessoas exatamente quando a gente não às vezes a gente fica igual com a mente a gente fica com vergonha né às vezes a gente fica meio com vergonhinha e tal de de mostrar nossas ideias a gente não tem que ter vergonha principalmente quando são ideias que é para ajudar para poder discutir sobre um assunto né fica é enfim a gente precisa pensar nisso a regina perguntou a o que que eu acho da debora cocker e as ideias ela performática regina não posso te ajudar com isso porque eu não a conheço mas poderia ler sobre isso tá porque eu não estudo na minha pesquisa não é performance eu posso ajudar você talvez posteriormente mas eu não a conheço eu fico lhe devendo essa aí bom 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 mas se você quiser saber qualquer coisa sobre visualidades e complexidade educação é comigo tá bom bom bem gente é nós já estamos até um grupo dos arteiros então já tô tô ligado então já estamos nos 57 minutos né Patrícia sim daí eu não sei se os alunos querem que agora já já se relaxaram já agora estão mais tranquilões só fazer se eles quiserem fazer mais alguma pergunta fique à vontade eu acho que tá bem legal o web você desenvolveu de uma maneira diferente muito lúdica muito eu tenho muito simpática isso é legal né é porque às vezes eu sinto que às vezes a gente fica no a gente fica no na live às vezes fala 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 né e eu acho que interação com com o público é importante porque afinal vocês estão aqui né para bater um papinho também é como eu falei nas orientações eu acho que não sei como é que o Felipe vai fazer essa as orientações dá para fazer interagir com os alunos assim a gente tem feito educação física interação com os alunos abre a câmera eu fiz uma proposta para fazer pelo meeting né que ele é mais leve né podem trocar ideias uns com os outros no ambiente meeting né e caso você queira fazer ou para tua disciplina ou mais para o aluno aí fique à vontade tá tranquilo viu gente então vou dar um beijinho para vocês fiquem bem desenvolvam bem seus projetos amigos façam as tarefinhas não deixem acumular nada ok boa noite até a próxima tchau 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 já cortei a gravação professora tranquilo tchau 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 t